Música Essa semana a nossa equipe de reportagens esteve divulgando o trabalho da Polícia Rodoviária Federal que terminou na apreensão de drogas e prisão de duas pessoas, entre elas um menor de idade. Depois de lavrar o boletim de ocorrência, o fato foi encaminhado aqui para a Polícia Judiciária Civil. Mas como todos sabem, devido ao fato de um deles ser menor, ele acabou sendo liberado. Só que o que chama atenção é que na data de ontem, este menor, já tendo conhecimento inclusive a polícia de todo o trabalho que ele tem feito aqui na região, a polícia começou a acompanhar o mesmo. Foi quando ontem, quando ele estava saindo de uma residência, foi abordado novamente e com ele encontrado mais entorpecentes. E com isso, um outro rapaz acabou sendo conduzido também aqui para o SISC para prestar esclarecimentos. A polícia apreendeu o menor, apreendeu este maior de idade, inclusive apreendeu entorpecentes neste apartamento. Na manhã de hoje, nós viemos até o SISC buscar informações junto à delegada da Polícia Judiciária Civil, doutora Lízia Ferraro, que nos dá detalhes do trabalho, inclusive, da Polícia Judiciária Civil, acompanhando o passo a passo deste menor até que ele foi apreendido novamente. Na segunda-feira, este menor foi apreendido pela PRF por tráfico de drogas e na manhã de ontem, ele foi em monitoramento, já diante das passagens reiteradas dele, ele foi surpreendido pela nossa equipe aqui de Pontos Lacerda, novamente com porções análogas à maconha. O que mais foi encontrado com ele no momento desta abordagem, doutora? Nesta abordagem de ontem, foi encontrado apenas a maconha, mas diante dele estar na presença de um maior e na frente de uma residência, diante das fundadas suspeitas, adentramos a residência, onde foram localizadas mais porções de maconha, balança de precisão e embalagens para embalar essa entorpecente para o comércio. A gente percebe que ele já é um velho conhecido da polícia, apesar de ser menor de idade. É, ele já tem diversas passagens e apenas nesses últimos 15 dias, essa já é a terceira passagem dele por tráfico de drogas aqui na região. Alguém mais chegou a ser detido nesta ocasião? Nesta ocasião de ontem, foi apreendido um maior. Nesta ocasião de ontem, foi apreendido um maior. Nesta ocasião de ontem, foi apreendido um maior. Obrigado.